Olha! 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 Armação Chinesas ali engalinhadas! Olha! Aqui em cima! Olha! Onde aí? Todos aqui! A porrada! O guiador, ao nível do pecho! Anda, galego! Galego, em muita dificuldade! Muita dificuldade! Olha aí, oi! Vamos vir para a festa! O Francisco! O que será a traseira aqui para cima? Muita dificuldade! 150 quilos ali! Meu Deus! Anda, anda! Que fogo! Eu não sinto a ponta dos dedos, pá! Bora, bora, bora! Eu ajudo! Eu dou apoio bravo! Muita força aí! Anda! O que é que ele... Tento que Nickelodeon! Abre! 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 Abre!